Fala galera, tudo bem? Professor Werling aqui, mais uma vez para essa aula de redação no nosso laboratório de redação. Vamos recapitular o que vimos na última aula. Falei com vocês na última aula sobre o que é o nosso laboratório. Lembra? Manipulação, a prática da escrita perfeita, coerente, os caminhos para alcançar a redação. Falei também sobre a postura do aluno. Você, aluno, precisa ter uma postura, um posicionamento, um mecanismo para conseguir alcançar a redação nota mil, para escrever um bom texto. E falamos sobre o nosso material didático. Perfeito? Queridos, qual vai ser a aula de hoje? Prof, o que você vai falar hoje? Hoje nós vamos mostrar o que é o Enem. Essa prova aqui tem tirado só dos brasileiros. Vamos falar também sobre o texto dissertativo, argumentativo. E por último, vamos falar basicamente como que a sua prova é avaliada. O que o corretor, o que o Inep vai buscar na sua redação. Perfeito? Vamos lá então. O que eu tenho primeiro? O que é o Enem? Quando vem o Enem na sua mente, o que você pensa? Enem, 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 fazer prova e entrar na faculdade. Não, professor, Enem é para fazer prova e entrar na faculdade, fazer prova e entrar. As pessoas só pensam isso. Só que o Enem, a ideia dele, vamos ler junto? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem como objetivo principal avaliar as competências e habilidades construídas pelo candidato, por você, meu aluno, ao final da educação básica. Então o Enem, o foco do Enem é o que? É avaliar aquilo que você aprendeu. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até mesmo o seu ensino fundamental também e a qualidade do ensino médio no país. Através do Enem, ele vai saber, olha, eu preciso melhorar, preciso mudar mecanismo, né? O tempo são outros, eu preciso criar outras estratégias para que meu aluno, meu aluno está com dificuldade de natureza, né? Parte da população brasileira está com dificuldade de redação. Então nós vamos criar mecanismos, criar estratégias para isso. O Enem é um termômetro para isso. Ele vai buscar, vai mostrar resultado através dessa prova. Obviamente, para você, o Enem, o resultado do Enem tem sido responsável pelo acesso dos estudantes a um grande número de instituições do ensino superior. O Enem, ele é ali, né? O seu cartão para entrar na faculdade. Universidade, faculdades com bolsas, não importa, né? Algumas empresas também utilizam o Enem como autoavaliação. Eles utilizam o Enem, né? Às vezes você quer fazer um estágio, vai entrar em alguma coisa, determinadas empresas acabam utilizando dessa prova da sua nota. Então vamos lá. O que é o texto dissertativo argumentativo? Nós temos aqui, né? O texto dissertativo argumentativo deve analisar. Você vai fazer uma análise de determinada temática. Lembrando que essa análise é aquilo que você pode fazer enquanto ensino médio. Ele não vai colocar algo ali muito pesado para você, meu aluno, fazer essa análise. Não. Lembra? Democratização do acesso ao cinema, a questão dos surdos no Brasil. Temos vários outros temas voltados para isso aí. Então você vai fazer uma análise. Qual é o seu posicionamento? Obviamente você vai ter que interpretar. Interpretar o mundo em sua volta. E essa interpretação, ela precisa ser coerente porque ela vai estar ali no limite de 30 linhas. Você vai jogar essa interpretação ali em 30 linhas. Obviamente você vai falar, galera, vamos falar sobre um tema violência dos animais. Vocês vão falar dias, dias e dias falando sobre isso. Agora, conseguir explicar precisa de método. Então você precisa analisar, repetindo, interpretar e explicar um assunto pré-determinado. Então a grande preocupação é qual é o tema, qual é o tema. Amigo, quem sabe escrever, quem procura, quem sabe as estratégias, escreve sobre qualquer tema. E é isso que eu quero colocar na sua cabeça. Retira essa mentalidade, esse pensamento, foge dessa zona de conforto, de achar, olha, eu quero adivinhar o tema. Não. Você precisa pensar assim, eu estou preparado para qualquer tema. De A a Z, qualquer tema que cair no Enem, eu sei escrever, sei fazer introdução, sei fazer desenvolvimento, sei fazer minha conclusão. Beleza? Então você vai assumir um ponto de vista e vai defender. Não é simplesmente dizer, ah, eu acho que é isso. Mas por que você acha isso? Olha, eu acho, eu penso determinado, eu tenho determinada posição, porque eu li um livro, porque a Constituição diz isso, porque o filme fala tal coisa, porque tal música. Tudo que você jogar ali enquanto argumento, você precisa fundamentar. O seu ponto de vista, ele vai ser isso aí. Não é simplesmente você jogar qualquer coisa. Então na sua redação, ela vai ter três partes, que é conhecido. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução, vale lembrar que nós vamos ter uma aula de microestrutura da introdução, somente para ela. Mas na introdução, você vai expor o tema, o que que... Ah, mas o tema já está na proposta. Mas você precisa colocar novamente, olha, o que eu vou escrever aqui é sobre tema X. Calma, que nós vamos mostrar a estratégia, como formular essa frase. A introdução é que se expõe a tese defendida, o seu posicionamento, qual é a sua visão sobre determinado tema. O segundo momento da sua prova é o desenvolvimento. O desenvolvimento, aí você vai pegar aquela tese e vai começar, olha, eu penso em determinado assunto, eu penso que a democratização do cinema, ele é um problema, por quê? Porque o cinema, às vezes, só está nas grandes cidades. Por que você pensa isso? Você vai jogar no desenvolvimento. Você vai expor ali, jogar as informações dentro do desenvolvimento. E, obviamente, o INEP quer que você resolva essa problemática. Eu vou resolver essa problemática, mas eu sou apenas o nobre aluno do ensino médio. Sim, você tem essa capacidade de apontar uma proposta de intervenção. Olha, para resolver tal problema, eu preciso fazer tal jeito. Obviamente, não é dessa forma, né? Dessa forma, linguísticamente falando, de qualquer jeito que você vai escrever. Eu estou buscando simplificar para vocês o que cada parágrafo vai cobrar. Repetindo, tese o seu posicionamento. Você vai melhorar o seu posicionamento, mostrar a exposição dos argumentos. Por que eu penso isso? E, por último, você vai resolver. Dou uma dica para vocês agora. Agora, você não deve começar a sua redação sem saber como que você vai terminar. Já coloca isso na sua mente. Você precisa ter um planejamento. Olha, eu vou colocar isso na introdução, isso no desenvolvimento e isso na conclusão. Perfeito. Então, você tem a sua redação e ela vai ser avaliada por competências. O que são essas competências, professores? Que eles falam tanto competência, 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 competência. Mas, leia comigo, profundo conhecimento que alguém tem sobre determinado assunto. Então, ele vai buscar o seu conhecimento sobre determinada temática, o seu conhecimento como argumentar, o seu posicionamento. E, às vezes, os alunos dizem que, mas, prof, eu preciso conhecer cada uma? É preciso conhecer? Sim. Porque, aí, você vai saber perfeitamente o que o seu corretor vai buscar ao corrigir a sua redação. O cara que está responsável por analisar o seu texto, por dar a nota, o que ele vai buscar ali? E é por isso que você precisa, olha, competência 1 fala isso, competência 2 fala isso. E o que nós vamos mostrar aqui? Então, se você ainda não tem conhecimento sobre essas competências, aquilo que nós falamos na primeira aula. Faça a leitura, pesquise no site do Inep, o manual de redação do aluno. Ali vai ter, de forma resumida, tranquila, auto-explicativa, para que você venha compreender cada competência. Nós vamos mostrar aqui para vocês. A primeira competência, ela fala da capacidade gramatical. Utilizei de outra forma, modifiquei para que você possa ter um melhor entendimento. Capacidade gramatical, como assim? É só saber escrever? Não. Às vezes, você diz, ah, eu já vi vários casos de aluno professor, eu ri quase nada na minha redação, e mesmo assim, não alcancei nota máxima na primeira competência. Sabe por quê? Dá uma olhada nos textos. Ele busca uma escrita profissional. Uma escrita profissional de professor? Não. Uma escrita daquilo que você aprendeu durante o seu ensino médio, durante a sua educação básica. Aquilo que você aprendeu, precisa colocar ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo ali, principalmente a estética do texto. Às vezes, tem alunos que têm tanta preocupação na acentuação, olha, eu tenho preocupação na ortografia, em tudo. Mas, quando vai jogar, a estética fica um texto que o corretor vai olhar e vai ter dificuldade para ler. Obviamente, aquilo ali pode ocasionar a redução da nota da competência 1. Porque a competência 1, ela vai muito além de não errar a gramática. Mas é mostrar que você sabe outros mecanismos, que você sabe utilizar a pontuação correta, que você sabe utilizar outras palavras, não ficando sempre na mesmice. Por exemplo, tem alunos que só começam a redação atualmente, atualmente, atualmente. Calma aí. Será que só existe essa palavra para iniciar o texto? E é essa forma, é isso que você vai mostrar para o seu corretor e ele vai ver realmente, esse aluno tem uma perfeita, uma excelente capacidade gramatical. Quase um nível profissional. Então, vale lembrar, meu aluno, que para você alcançar 200 pontos nessa competência, na competência 1, vai muito além de não errar o texto. Fique ligado nisso. Vai muito além de, ah, eu acertei tudo, mas o corretor ainda não me deu a nota máxima nessa competência. Só para lembrar, vai ser avaliado em 5 competências. Cada uma delas vai ter um valor de 200 pontos. E ao final, vou totalizar 1.000 pontos. A segunda competência é o que nós chamamos de compreensão do tema e do gênero. Aqui que tem o problema para o aluno. Preste bem atenção aqui. Discurso de ódio na internet. Vamos supor que caia um tema relativo a isso aí. Discurso de ódio na internet. Acontece que alguns alunos, ao escrever uma redação sobre essa, podem cometer o equívoco de escrever apenas sobre o discurso de ódio. O que está faltando aí? Olha novamente. Discurso de ódio na internet. E ele escreveu apenas sobre o discurso de ódio. Tudo em qualquer local, mas não tratou a internet. O que acontece ali é o que nós chamamos de tangenciar. Ele tocou no tema, mas ele não aprofundou. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesta parte. Toma cuidado. É por isso que tem aquelas palavras. São palavras que vão lhe auxiliar a escrever o seu texto. Então, dentro do seu texto tem que ter discurso de ódio. E principalmente, onde está acontecendo esse discurso de ódio na internet. Porque se você abandona aquela frase, você corre o sério risco de tangenciar o tema. Tocar no tema, mas não falar exatamente o que a proposta buscou para você. Ok? E nessa competência também, ele vai buscar a área do conhecimento legitimada. Nós vamos ter uma aulinha falando sobre isso aí. Mas, de forma bem simples. A área do conhecimento legitimada é quando você pega um autor, um filósofo, ou quando você pega uma determinada música, ou a cena de um filme e joga no seu texto. Ou seja, olha, eu vou falar sobre discurso de ódio na internet. O que você acha que é errado? Por que você acredita que é errado? Eu acredito que é errado porque eu vi no filme tal, e no filme tal retratou essa cena, e essa cena ocorre na realidade. É isso aí a área do conhecimento. Não é somente aquilo que você pensa. Você pensa isso porque a lei falou isso, porque o determinado filme falou isso, e o determinado livro falou isso também. Perfeito? Competência 2. E a competência 3 é a profundidade argumentativa. O que acontece isso aqui? Às vezes você faz uma redação, e o seu professor fala assim, escreva assim, ó, argumente mais. Poxa, mas eu escrevi já tudo o que eu pude... Argumente mais. O que é isso? O seu texto, ele vai estar como se fosse aqui, ó. Você não aprofundou o seu texto. O seu texto está ali em forma parcial. Imagina o mar. O seu texto precisa ir nas profundezas desse mar. O seu texto precisa mostrar ali um excelente domínio de conteúdo. E por isso você precisa, né, realizar a melhor escolha. A melhor escolha dos argumentos, a melhor escolha da área do conhecimento em tudo. E a coerência. Isso aqui nós chamamos o parágrafo da coerência, a parte da coerência. Ou seja, se realmente o ponto de vista que você levantou no desenvolvimento, ele precisa ser coerente com a conclusão e coerente também com a introdução. Perfeito? Na competência 4, vai mostrar a capacidade de ligar o texto. O que nós chamamos de coesão. Como assim? Imagina que eu tenho uma camisa e eu preciso ali costurar aquela camisa. Imagina que a coesão é essa linha, né, são mecanismos que vão ligar uma frase à outra, são mecanismos que vão ligar pra vocês, mecanismo linguístico, que vai ligar um período ou outro, para que o seu texto não fique solto. Então, geralmente, você vai ver no texto, cara, dessa maneira, por meio de, desta forma, assim, são mecanismos, né, que vai lhe auxiliar a ligar o seu texto. E esse repertório, ele precisa ser diversificado. Quando nós falamos em coesão, o que vai ser avaliado, você pode ler lá no manual do INEP, o cara fala o seguinte, o corretor fala o seguinte, olha, o aluno mostrou excelente domínio da competência 4 porque utilizou um repertório diversificado. Nós vamos mostrar com detalhes pra você, meu aluno. E a parte 5 é a parte que todo mundo fala, a parte da conclusão. Prof, eu gosto de concluir o meu texto, eu gosto de resolver os problemas do meu texto. Por quê? O que ele trata aqui, ó? A proposta de intervenção, ela vai, tem que ser articulada. Você não pode falar sobre que o problema ocorre somente, vou dar um exemplo bem bobo, que o problema ocorre apenas nas praias, nas praias e nas praias. Aí você vai lá e coloca que a conclusão precisa ser resolvida dentro da igreja. Como assim? Você apresentou um problema e está resolvendo o outro? Então, ela precisa ser articulada com o seu texto, com as problemáticas que foram levantadas no seu texto. Beleza? E ela precisa ser concreta. O que é concreto? Lembra do substantivo? Abstrato e concreto. Precisa ser concreto. Precisa ser passivo de executar. Você não pode falar, ah, é preciso que as pessoas, né, é preciso que as pessoas tenham amor um com o outro. Amor é bonito, é bom, mas vai resolver esse problema? Não é preciso resolver tal coisa. Deus no coração, perfeito. Deus é bom, perfeito. Mas vai resolver esse problema? Precisa ser concreto. Precisa ser algo que alguma pessoa vai ler. Olha, ele está resolvendo, ele disse que o Estado precisa fazer isso. Olha, bacana que as escolas podem agir dessa forma. E precisa ser completa. São cinco elementos. Nós vamos mostrar em uma aula exclusiva sobre o parágrafo da conclusão. E vou mostrar para vocês cada elemento. O que busca em cada elemento. Beleza, queridos? Então, só para a gente recapitular o que foi falado nesta aula. O que é o Enem? Vocês estão enfrentando um período difícil até para aluno do terceiro ano, para aluno do ensino médio, o período do Enem, como buscar as estratégias. E uma estratégia que nós estamos buscando é essa aula EAD, que é uma aula bacana, fantástica, que nós estamos buscando tudo aquilo que eu trabalhava. No pré-Enem digital mesmo, em cursinho, em sala de aula, estou trabalhando com vocês. Então, o Enem, volto a dizer, é muito importante para você. Não deixe para depois. Estudem, valorizem. Nós falamos também nessa aula sobre o texto dissertativo argumentativo. Não foquem o texto dissertativo argumentativo apenas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pense também que você pode utilizar para o concurso público. Algum aluno, às vezes, quer seguir uma carreira militar, outro quer seguir uma carreira jurídica, não importa. Você também pode fazer o texto. Às vezes, não é desse gênero, mas as estratégias que nós vamos trabalhar com vocês, introdução, desenvolvimento, conclusão, as estratégias, os mecanismos ali de coesão, podem ser utilizadas em outros textos. E é isso a importância do nosso curso. E também mostrei para você hoje as cinco competências. Uma dica que eu dou a vocês a partir de agora é o seguinte, vou voltar naquele slide. Pega uma redação que você já escreveu. Dê uma analisada. Comece a fazer essa atividade em casa. Pega a redação X. Ah, eu escrevi uma redação na minha escola. Dê uma olhada na parte da gramática. Será que você errou muita coisa? Comece a analisar. Não, professor, eu errei isso. Nossa, eu errei aquilo. Quantos pontos você daria? Vamos, né, encarne aí um corretor para você entender melhor o que ele vai olhar durante o seu texto. A letra. A letra está bacana? Será que a letra realmente está legível para o corretor? Às vezes, será que o que eu escrevi? Se você que escreveu teve dificuldade, imagina quem não conhece, quem não te conhece. Beleza? Depois dá uma olhada. Realmente você trabalhou o tema. Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Dá uma olhada nisso aí. Se você trabalhou todas as palavras do tema, determinada redação, se você não fez uma redação ainda, pega uma redação na internet, uma redação nota mil, começa a analisar esse texto. Você precisa ser crítico. E quando você faz isso, quando você faz esse trabalho de análise, a sua mente começa a trabalhar de outra forma. Você começa a ver os erros, automaticamente você vai encontrar os erros na sua redação. Às vezes, os alunos perguntam, prof, por que o professor de redação faz redação muito rápido? Contar um segredinho para vocês. Ah, eu peguei um texto, galera. Fala uma redação. Redação tal. Coloca isso na introdução, isso no desenvolvimento, isso na conclusão. Ah, por que você é professor? Não, porque nós estamos a todo momento avaliando textos. Você vai avaliando, vai avaliando e você vai adquirindo conhecimento de um texto de fulano, de um texto de ciclano, ok? Uma dica que eu dou a vocês também, às vezes você tem um amigo. Esse amigo também vai tentar o vestibular, peça ele para fazer redação digitada, porque nesse período de pandemia a gente não pode ter um contato. Mas, olha, faça uma redação tal. Aí o aluno vai lá e faz. Você troca essa redação. De tal forma que você vai analisar a redação dele e ele vai reanalisar a sua. Isso também é um mecanismo muito importante para trabalhar. E comece a olhar todas as estratégias. A profundidade argumentativa, né? Se realmente aqui, na última competência, na proposta de intervenção, se ela está detalhada, se ela tem a ver com o tema, se realmente o cara trabalhou aquilo que precisava. Quando você faz essa troca de redação com o seu amigo, via e-mail, via WhatsApp, via rede social, é bacana que você comece a analisar o seu texto. Olha, ele colocou essa estratégia tão legal. Acho que eu vou usar essa próxima. Olha, ele errou aqui. Eu vou conversar com ele. E você errou. Começa a mudar. Olha aqui. Por que você não usa esses textos? São trocas de informações. O momento que nós estamos vivendo é esse. Nós estamos trabalhando online. Mas vocês precisam, a cada dia, praticar. A escrever e também a ler textos. Ok? Então, nós trabalhamos sobre isso aí e trabalhamos as cinco competências. O Enem, o terceiro ativo e a cinco competência. Prof, o que nós vamos ter na aula 3? Na aula 3, é uma aula muito importante. Toda aula eu vou falar que é importante. Você precisa participar, queridos. Participar como? Como que eu vou participar se eu estou online? Anota. Anota as informações. Entre em contato. Às vezes, olha, eu tive dúvida disso aqui. Professor, poderia explicar? Nós estamos aqui para te auxiliar. Não venha pensar, meu aluno. Agora que eu vou falar com vocês aqui, é muito sério. Não venha pensar que é apenas um EAD. Que eu vou apenas passar o conteúdo. sem importar o que você está aprendendo. Não. Está com alguma dúvida? Entre em contato com a SEDU, com a Exército. Olha, o professor explicou alguma coisa. Eu queria que ele retomasse isso aí. Nós sempre vamos trabalhar com revisão. Mas, às vezes, um aluno ou outro não teve a compreensão. Então, mande mensagem para o seu coordenador para que essa dúvida venha até nós. Para essa dúvida chegar até nós, nós podemos fazer uma aula somente de plantão tirar dúvidas. O que isso é bacana é essa participação. Ok? Porque nós precisamos muito de um bom resultado. Mas não é para o nosso nome, mas para que você, amanhã ou depois, seja um bom profissional aprovado na universidade. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o planejamento da redação e vamos falar de um assunto muito importante sobre a leitura da coletânea. Ocorre que alguns alunos, às vezes, pegam lá a proposta de redação e escrevem de qualquer jeito. Você sabia que a leitura da coletânea vai te dar um norte para escrever? Às vezes, cair um tema lá assim, meu Deus, que tema é esse? E você já fica desesperado. Calma, meu aluno. A coletânea, o texto motivador, ele está ali para te auxiliar. Ele está ali para mostrar o que eu quero, quais são os problemas mágicos, quais são os exemplos. Obviamente, você não vai fazer uma cópia do caderno ali. Apenas ler, interpretar. E essa aula, a aula 3, a próxima aula, nós vamos trabalhar sobre isso. O outro assunto que nós vamos trabalhar é um assunto muito importante que fala do projeto do texto. O que é o projeto do texto? Não é simplesmente você começar a... Ah, vou escrever uma redação. Não. Vamos projetar. Vamos olhar. É como se fosse um acaso. Primeiro, eu vou fazer... Olha, aqui eu vou colocar uma sapata. Aqui eu vou fazer... Aqui eu vou colocar a porta. Aqui eu vou colocar a janela. O seu texto também tem um projeto. Não é sentar ali e escrever de qualquer jeito. Ah, o que eu vou escrever no meu projeto de texto? Já fiz a leitura da coletânea e agora você tem ali os detalhes. O que você vai escrever? O que você vai colocar? O que você vai retirar? Então, o projeto de texto é aquele que vai auxiliar no caminho para a redação nota mil. Volto a dizer, não é simplesmente você sentar e começar a escrever a redação. Nós temos alguns caminhos. E, por último, uma parte muito importante, meu aluno, que é a parte do rascunho. Quantos de vocês aqui... Vocês vão ter que dar um grito aí em casa. Eu! Quantos de vocês aqui fazem o seguinte? Fez a redação, fez o rascunho, gastou ali 30, 40, 50 minutos fazendo rascunho. Não é? Quando vai passar a limpo, faz um texto totalmente diferente. É um erro. Sabe por que é um erro? Porque tudo aquilo que você trabalhou na leitura, tudo aquilo que você trabalhou no projeto de texto, tudo aquilo que você trabalhou no rascunho, naquele tempo que você ficou ali, 50, 60 minutos, não sei, o tempo que você gasta para fazer um texto, se você mudar, foi um tempo perdido. E o rascunho não é simplesmente você colocar qualquer coisa. O rascunho também, ele vai, depois do projeto de texto, ele vai ter a sua redação. E é isso que nós vamos falar na próxima aula. Percebam como que a aula dá legal. E por último, nós vamos falar sobre a escrita. O processo de escrever a redação. Perfeito, meu aluno. Mais uma vez, agradecemos a sua participação. Te vejo na próxima aula. Abraços. 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 Abraços.